O brasileiro sempre foi conhecido como, o mundo inteiro, como um povo alegre, de gente sorridente, otimista e feliz. Mas essa não tem sido a realidade nos últimos tempos, viu? É o que aponta um estudo feito por uma empresa de pesquisas que mede o nível de felicidade mundial. Bom, o país caiu seis pontos no ranking de um ano para o outro. E o motivo, segundo os pesquisadores, é a crise financeira e tem também influência da insegurança política. A situação é a seguinte, se pudesse definir o brasileiro, a gente, o povo, em uma palavra, qual seria? Boa pessoa. Uma boa pessoa? É. Um brasileiro é guerreiro? É. É basicamente isso mesmo, brasileiro é guerreiro, perseverante. Só que ser um povo alegre também estava nessa lista. Mas ultimamente o povo anda meio triste. Nós não temos motivo nenhum para comemorar. Como assim? A política é uma vergonha, né? Está tudo um absurdo. A gente vai comemorar o quê? O emprego, tudo, está um... lastimável, né? Muita coisa que não agrada o ser humano, né? Você ainda tem um lencinho aí? Tem. Me presta? Muito obrigada. O povo pode até aumentar, mas não inventa. Se nas ruas o desânimo está instalado, nas pesquisas é um fato. O brasileiro nunca foi tão infeliz quanto em 2018. A notícia tristônia veio da pesquisa World Happiness Report. É um relatório mundial da felicidade. E apontou que a crise financeira e a falta de confiança na política acertou em cheio a sensação de felicidade por aqui. Tudo isso tem gerado nas pessoas essa pergunta, né? O que vai ser do futuro? O que vai ser de nós? E isso deixa as pessoas nessa insegurança, né? Não podemos perder o sorriso, mas qual é a nossa expectativa em relação a tudo isso, né? O relatório analisou um questionário em 156 países. E essas análises focam em um novo ponto de vista. A felicidade. A conclusão é que, de algum modo, há uma onda de infelicidade. O Brasil ocupa a 32ª posição com uma média de felicidade de 6,3 pontos, numa escala de 0 a 10. O brasileiro é um povo guerreiro, né? E que vai à luta, apesar de todas as questões, né? Emocionais, psicológicas, sociais, políticas, saúde. É um povo que não desiste jamais. De volta às ruas, essa pesquisa deu o que falar. E é a mais pura verdade. O povo não consegue nem disfarçar a insatisfação. O rosto mais cansado e triste reflete o esforço que o brasileiro faz para ter um pouco de esperança. E se apega com todas as forças na fé. Quando a gente tem Jesus, a gente é feliz. A gente pede para ele, porque é ele que ajuda. E é ele que está ajudando todos nós. Ele não dá. Você tem que agradecer a hora que você chega em casa, né? Tem que agradecer, então. Não fui assaltada, não fui espancada, não fui confundida com alguém. Tudo isso. Toda essa tristeza é percebida nos consultórios médicos. As pessoas estão descontentes com o curso de suas vidas, sobretudo com o contexto social. Emoções alteradas, irritabilidade, comendo demasiado ou não comendo, né? Se isolando, não encontrando em nenhuma área da sua vida. Essa satisfação, isso começa a ser uma preocupação para a gente. O que a gente percebe é que a sociedade está exausta. Essa insatisfação e insegurança estão mais presentes nas falas das pessoas. Mas, de algum jeito, algo que só o brasileiro tem é o dom de pegar o limão e fazer limonada. É estar em uma situação que já está feia e conseguir dar uma leveza. Como? Ah, esse é o jeito brasileiro de ser. A gente vai empurrando com a barriga, dá para tirar um sorrisinho assim, né? A gente não pode ficar com a cara fechada, né? Porque é ficar de problema, né? Não pode. Sorrir, né? Tem que sorrir. Nossa, esse sorriso aí! Não pode ficar com a cara fechada, né?